Nesse vídeo, eu testei um jogo que a cada desenho que você fizer, você ganha Robux E eu me surpreendi com o resultado Realmente funciona e é muito fácil para ganhar Robux de verdade dentro dele Então já comece a ganhar você também agora mesmo Para o tutorial funcionar com você, é só estar pesquisando por Artistas Famintos Feito isso, você vai estar clicando no primeiro joguinho à esquerda Para saber se você está entrando no mesmo jogo que eu É só ver o sinal de verificado do criador do jogo Você vai se deparar com esse mapa bem bonito E vai ver diversas artes de pessoas vendendo por Robux Olha essa aqui, que da hora Vamos estar procurando por uma barraca vazia Para a gente começar a fazer os nossos primeiros desenhos Vamos estar clicando em cima da nossa barraca Vai aparecer para você preencher algumas informações Só que ela não é obrigatória e é opcional Mas eu recomendo você colocar uma mensagem bem bonita para chamar mais atenção Você vai vir naquele banquinho logo ao lado E começar a fazer o seu primeiro desenho Vai lembrar que o desenho é através de pixels Então você não precisa ser muito expert para fazer desenhos Logo ao lado você pode estar escolhendo o pincel, a cor da tinta, a borracha e muito mais E agora é só estar passando com o dedo ou com o mouse em cima da parte em branco E olha só que obra prima que eu estou fazendo Então só para eu estar te ajudando até aqui Já merece você estar metendo o dedão no like Que ajuda muito o canal Após terminar o nosso desenho Vamos estar clicando em próximo, bem ali Agora você pode estar colocando o nome para a sua arte É bom que seja bem criativa Para chamar mais atenção e mais pessoas se interessarem por ela Terminando esse processo Você vai escolher um dos três espaços em branco Para estar vendendo a sua primeira arte Que vai pedir para a gente colocar o preço para a nossa arte Então eu vou te ensinar de uma forma bem rapidinha agora mesmo Não se preocupe que é bem fácil Para funcionar você vai estar abrindo a Google Chrome aí no seu dispositivo Vai estar pesquisando por roblox.com Vale lembrar que esse tutorial é compatível com todos os dispositivos Vai estar fazendo o login normalmente na conta que você quer ganhar Robux grátis Feito isso você vai procurar por três pontinhos ou três tracinhos No meu caso está no canto superior da tela Vamos arrastar um pouquinho para baixo e selecionar a versão para computador ou versão desktop Caso você já esteja em um computador não precisa fazer isso Agora vai estar clicando no canto superior da tela em criar, bem ali A gente acabou de entrar no Create do Roblox Onde a gente pode criar o que bem imaginar dentro dele Feito isso vamos estar clicando nos três tracinhos no canto esquerdo superior Agora selecione por painel Abrindo aqui o painel do nosso Roblox Você vai arrastar um pouquinho para baixo e clicar no seu joguinho Que no caso todo mundo já tem original Abrindo aqui o nosso editor do jogo Você vai clicar nos três tracinhos no canto superior da tela Feito isso vai arrastar um pouquinho para baixo e clicar em Itens Associados Selecione bem ali por passes Agora vamos clicar no botãozinho azul de criar um passe Você pode estar fazendo um upload para a foto do seu passe Porém isso é opcional então não precisa se você não quiser Você está colocando um nome para o seu passe Eu recomendo muito você colocar um título relacionado a doação de Robux Arraste um pouquinho para baixo e descreva o seu passe Não precisa ser muito longo Depois de colocar a descrição você vai arrastar um pouquinho para baixo E clicar no botãozinho azul de criar um passe Passe criado com sucesso Mas não sai do vídeo porque você ainda não ganhou Robux Logo abaixo você vai estar clicando no passe que a gente acabou de criar Que no caso é aquele dali Selecionando ele clique nos três tracinhos no canto superior da tela Vamos estar clicando em vendas Ative a versão item à venda Após ativar você vai estar colocando um preço para esse item Que no caso é o preço de Robux que você quer ganhar Vale lembrar que o Roblox cobra uma espécie de imposto a cada Robux que você ganhar Que no caso é 30% Então se você ganhar 10 Robux o Roblox vai ficar com 3 e você com 7 No começo eu não recomendo você colocar um preço muito alto Porque senão a chance de pessoas comprarem o seu item é muito pequena Arraste um pouquinho para baixo e clique em salvar alterações Só para eu estar te ensinando como ganhar Robux totalmente de graça e no seu Roblox e funcional Já merece você se inscrever no canal e ativar o sininho Para sempre receber notificações de vídeos novos como esse O que eu posto novidade toda semana Vamos estar abrindo a tela inicial do Roblox pelo aplicativo E agora vamos clicar em cima do jogo que a gente estava jogando antes Aí é uma dica, após você clicar em cima do joguinho Você vai arrastar um pouquinho para baixo até chegar em servidores Feito isso você vai estar selecionando por descendente Ou seja, o servidor com mais pessoas até o servidor com menos pessoas Feito isso você vai estar clicando em excluir servidores cheios Agora você pode estar escolhendo qualquer servidor desse Porque quanto mais pessoas dentro do servidor Mais chance tem delas darem Robux para você Abrindo o jogo, volte lá para uma barraca vazia e clique em cima dela Vai no espaço em branco e selecione a sua obra de arte que você criou anteriormente E se você não viu essa parte do vídeo, volte um pouquinho para entender melhor Agora você pode estar colocando o preço que a gente acabou de criar anteriormente Então se alguma pessoa comprar sua obra de arte, você já vai estar ganhando Robux automaticamente Só para vocês não falarem que esse vídeo é fake Eu vou estar comprando essa obra de arte desse meu parceiro Vocês podem ver que ele está com esse número de Robux Agora eu vou comprar a obra dele Após comprar, olha só o tanto de Robux que ele acabou de ganhar E o melhor, que se eu comprar a obra de arte de alguma pessoa Eu posso revender na minha barraca pelo preço que eu quiser Calma, tem outra forma muito sana de ganhar Robux grátis no Roblox E se você quer aprender ela, clique no escardinho acima Eu recomendo muito você clicar em um desses dois vídeos recomendados Porque eles estão muito bons E falooooooou E falooooooou E falooou E falooou